Música Vamos para a nossa historinha de hoje? A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iriam amar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga e o milho do pé? Quem podia ajudar a demolhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Miau! Eu que não! Disse o gato. Estou com muito sono. Miau! Eu é que não! Disse o cachorro. Estou muito ocupado. Miau! Eu é que não! Disse o porco. Acabei de almoçar. Miau! Eu é que não! Disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debolhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então, a galinha ruiva disse, quem foi que ajudou a colher o milho, preparar o milho, fazer o bolo? Todos ficaram quietinhos. Ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho, sou eu e os meus pintinhos, apenas. Vocês podem continuar aí descansando e olhando. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa. E nenhum dos preguiçosos foi convidado. E nenhum dos preguiçosos foi convidado.